Nesta segunda-feira, duas novas linhas de ônibus começaram a circular pela cidade de Lauro de Freitas para atender uma demanda antiga da população. As rotas são conjunto Brisas da Itinga, terminal aeroporto via BA099 e Dona Lindu. Além de Areia Branca, terminal aeroporto também pela BA099 e Jambeiro. A expectativa é de atender 2 mil pessoas por dia.